Chegou o fim de semana, eu tô preparado Reguleu, bora é dar um taco da atualizada Manda mensagem de um grupo, convidei as novinhas Prepara a mulherada, hoje a noite tem festinha Chegou o fim da semana, eu tô preparado Reguleu, bora é dar um taco da atualizada Manda mensagem de um grupo, convidei as novinhas Prepara a mulherada, hoje a noite tem festinha Olha que quica, vai quicar no rabetão Olha que quica, vai quicar no rabetão Olha que quica, vai quicar no rabetão Olha que quica, vai a cena até o chão Olha o suéguer Olha o suéguer Manda mensagem de um grupo, convidei as novinhas Prepara a mulherada, hoje a noite tem festinha Chegou o fim da semana, eu tô preparado Reguleu, bora é dar um taco da atualizada Manda mensagem de um grupo, convidei as novinhas Prepara a mulherada, hoje a noite tem festinha E as novinhas de biquíni vão descendo até o chão Olha que desce, vai quicar no rabetão Olha que quica, 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 vai quicar no rabetão Olha o suéguer Vem! Vem! Olha o que é Chama o Matheusinho É nove reais pra o São Jardim Sou vaqueiro nascido na roça Ela patricinha, vem da zona sul A gente se encontrou na vaquejada E eu me apaixonei Pela do olho azul e o nosso santo bateu E o beijo rolou Tô pensando em casamento Mas o seu doutor ele não me aceitou Eu vou ser campeão E o seu pai eu vou pedir a sua mão Se ele não me aceitar Vou correr não vai Pra tudo, pra nosso lugar Eu vou ser campeão E o seu pai eu vou pedir a sua mão Se ele não me aceitar Vou correr não vai E o seu pai tá tudo pra nosso lugar Olha o P0 do PC Estourou Olha o swing Calma, é jogo, riso e roba a Irlandia Do centro prata Chama, é jogo, riso e roba a Irlandia É o nome do garoto Sou vaqueiro nascido na roça Ela patricinha, vem da zona sul A gente se encontrou A gente se encontrou na vaquejada E eu me apaixonei Pela do olho azul e o nosso santo bateu E o beijo rolou Tô pensando em casamento Mas o seu doutor ele não me aceitou Eu vou ser campeão E o seu pai eu vou pedir a sua mão Se ele não me aceitar Vou correr não vai Pra tudo, pra nosso lugar Eu vou ser campeão E o seu pai eu vou pedir a sua mão Se ele não me aceitar Vou correr não vai Pra tudo, pra nosso lugar Olha o swing Chama o batozinho O LCD do lagro estamos juntos Tamo junto, gracinho, tamo junto, pai Chorou, olha o piseiro Pessão, haha Pode vir vencer medo Olha o piseiro Pode vir vencer medo Que hoje vai dar bom Já convidei a galera Eu já liguei o som E a cerveja tá no copo E a sovinha tá no grau No sítio do vaqueiro Ninguém passa mal Pode vir vencer medo Que hoje vai dar bom Já convidei a galera Eu já liguei o som E a cerveja tá no copo E a sovinha tá no grau No sítio do vaqueiro Ninguém passa mal É cachaça e faredão Cachaça e faredão E as ovinhas de biquíni Vem reçando pro chão E a cachaça e faredão Cachaça e faredão E as ovinhas de biquíni E aí? É no sítio E é no sítio do vaqueiro Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo É no sítio E é no sítio do vaqueiro Tá todo mundo bebo Olha o piseiro Chama o batozinho Em nome da impressão e defensa Minha pisadinha Cachaça e faredão Meu parceiro é o Zeca Tamo junto E aí? Tão ranch Pode vir vencer medo Que hoje vai dar bom Já convidei a galera Eu já liguei o som E a cerveja tá no copo E as ovinhas tá no grau No sítio do vaqueiro Ninguém passa mal Pode vir vencer medo Que hoje vai dar bom Já convidei a galera Eu já liguei o som E a cerveja tá no copo E as ovinhas tá no grau No sítio do vaqueiro Ninguém passa mal É cachaça e faredão É cachaça e faredão E as ovinhas de biquíni É fina do agressão É cachaça e faredão É cachaça e faredão E as ovinhas de biquíni É no sítio E é no sítio do vaqueiro Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo É no sítio E é no sítio do vaqueiro Tá todo mundo bebo Olha o pincel Chorou? Meu parceiro é o pincel E eu roubei divulgações Vai acreditar E vai fazer papel do teu chá O trão Você dá pra mim E aí? E pra você esse amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se pega na minha lista Liga pra você E usa e joga fora Para de se te chegar Se iludir O que você já passou Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não me quer Supera Ele tá fazendo E tá perdi o seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você não escapa não Se eu me prometo Supera E eu me pra mim Olha o pincel Apaixando os corações E pra você Esse amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se pega na minha lista Liga pra você Fios e joga fora Para de se te chegar Se iludir O que você já passou Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não me quer Supera Se ela não me quer Supera Ele tá fazendo E tá perdi o seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você não escapa não De homem pra mim Supera De homem pra mim Supera Pra apasionar os corações Que traição Vai no pincel Vai no pincel Pressa Três a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha neta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa E aí? Três a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha neta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa E aí? Hoje em que vai dormir Hoje em que vai dormir Toca o forró que a galera quer curtir Hoje em que vai dormir Hoje em que vai dormir Toca o forró que a galera vem Hoje em que vai dormir Hoje em que vai dormir Toca o forró que a galera quer curtir Hoje em que vai dormir Pois ninguém vai dormir Toca a foto Chorou? Chava Matheus Meu parceiro é Itorranes, bora meu parceiro Eusébio Volta a divulgações É o nome do garoto Tamo junto meu parceiro Valçom E o Piero Minha equipe chota em roda Da lei e da J Traz a carteira aqui Eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha neta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa E aí? Da carteira aqui eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha neta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa E aí? Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Mas ninguém vai dormir, mas ninguém vai dormir Toca forró, vem Mas ninguém vai dormir, mas ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Mas ninguém vai dormir, mas ninguém vai dormir Toca forró Olha o que você estourou Meu parceiro Brito tava junto Agora eu e amigo Yeza tava junto Tamo junto, Eva, Vitória, Itaí, Raiane Quando fizer, pressa Estourou, grupo apoiado, tá de pular em Rogério Chama Matheusinho, não via entra o treinamento Solinho agressivo, sucesso já passou Se liga na pegada que Matheusinho inventou Essa aqui é diferente, essa moda vai pegar A toção novinha pode começar a jogar Solinho agressivo, sucesso já passou Se liga na pegada que Matheusinho inventou Essa aqui é diferente, essa moda vai pegar A toção novinha pode começar a jogar Olha que rica, desce, rebola, sem parar Olha que rica, desce, joga o abetão No ar e o suíca é diferente, é pra ficar o abetão Joga o bubom, pega o bubom no paredão Joga o bubom, vem Joga o bubom no paredão Joga o bubom, joga o bubom no paredão A toção novinha, joga o bubom no paredão Olha o pizinho do PC Chama Matheusinho Solinho agressivo, sucesso já passou Se liga na pegada que Matheus inventou Essa aqui é diferente, essa moda vai pegar A toção novinha pode começar a jogar Solinho agressivo, sucesso já passou Se liga na pegada que Pedrão inventou Essa aqui é diferente, essa moda vai pegar A toção novinha pode começar a jogar Olha que rica, desce, rebola, sem parar Olha que rica, desce, joga o abetão No ar e o suíca é diferente, é pra ficar o abetão Joga o bubom, joga o bubom no paredão Joga o bubom, vem Joga o bubom no paredão Joga o bubom, joga o bubom no paredão Joga o bubom, tô novinha, vem Chama Matheus, Matheus Matheus Matheus, meu parceiro, cêsseu Marrocos Matheus, talando, chorou Eu era o meu pai de cidade, tinha balada, piscina, eu tô passando uma data E caiu portada, era o outro, tem marco, pé fundo bom É troco e isso é que eu já comprei um cavalo, virou aqueirão É gostante, comigo, quero ensinar Eu era o meu pai de cidade, tinha balada, piscina, eu tô passando uma data E caiu portada, era o outro, tem marco, pé fundo bom Eu tô com esse vaqueirão, comprei um cavalo, virou aqueirão É gostante, comigo, quero ensinar, aberto, meu lazão Calma, mina, tenha calma, que o galego gosta Quando ela encoste a rabeto, eu disse Calma, mina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encoste a rabeto, vem Calma, mina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encoste a rabeto, eu disse Calma, mina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encoste a rabeto, vem Eu era a privacidade, putinha a balada, piscina, eu tô passando, mas daí cai portada, era roupa e marca pra fundo do bó, então eu quis vaqueirado, comprei o cavalo, vira vaqueirão, é gostante comigo, querendo fina, aberto no meu lação. Eu era a privacidade, putinha a balada, piscina, eu tô passando, mas daí cai portada, era roupa e marca pra fundo do bó, então eu quis vaqueirado, comprei o cavalo, vira vaqueirão, é gostante comigo querendo fina, aberto no meus lação, calma, mina, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encoste a rabeto, diz calma mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encoste a rabeto Disse calma, mina tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encoste a rabeto Disse calma, mina tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encoste a Polha o piseiro Estourou, rorou Meu parceiro, obede mudações Bora meu parceiro, fica no vames Na eu, tu santo, desvazendo em alto Estourou, clima do paredão Eu clima do pés santo Bora meu parceiro Que o vaqueiro está me jona Meu parceiro Lula está me jona Olha o piseiro, estourou